Põe a semente na terra Não será em vão Não se preocupe A colheita, plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não se preocupe A colheita, plantas para o irmão Toda palavra é um seio de comunicar E toda fala é uma forma da gente se dar Põe a semente na terra Não será em vão Não se preocupe A colheita, plantas para o irmão Põe a semente na terra Não será em vão Não se preocupe A colheita, plantas para o irmão Põe a semente na terra Põe a semente na terra Põe a semente na terra